Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida de Pokémon! E se você tá gostando da série e quer que ela continue, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações, galerinha, beleza? E galerinha, já deixa aqui embaixo qual Pokémon você quer ser. Agora pode ser lendário, pode ser Pokémon normal, beleza? Porque vai começar um negócio louco, ficar louco na série, galerinha. Então, meu, lembrando, deixa o seu Pokémon e o seu nome, mas lembrando que só vai aparecer quem tiver deixando o like, quem tiver inscrito no canal e tiver com o sininho ativado, galera. Então tem que ter essas três coisas, beleza? Então já deixa o like agora no vídeo, porque talvez no final você esqueça e vai que você é escolhido e aí depois você não é chamado por causa disso, galerinha. Então é isso, já deixa o like agora, agora fique com o vídeo. E lembrando, já tivemos um vídeo no canal hoje, acho que vamos ter mais um daqui a pouco, então fiquem ligados! Ai, eu tenho que fugir pra escola, eu tenho que fugir pra escola. Será que o meu irmão tá me seguindo ainda? Bom, acho que não. Ai, meu Deus do céu, mas pelo menos eu consegui isso. Pelo menos eu consegui a placa psíquica do Arceus. O quê? Eu preciso saber que vocês estão do meu lado, e não do meu, do meu, sabe, do meu soldado. Aquele soldado que se revoltou e entrou na guerra. Arceus? Garoto! Pera, você trouxe novos lendários pra escola? Sim, esses aqui, digamos que eu tinha já feito alguns antes de perder um dos meus poderes. Ah, o Entei do Cauã, o Raikou do Gabriel, e o Shikuni da Dara Laura, os cães lendários. Eu nunca achei que eu poderia ver os cães lendários na minha vida, Arceus! O Ho-Ho, eu não pude, por isso ele é um dos que precisa de muita energia pra fazer, entende? O Ho-Ho? É. Entendi, mas tem, veio o Groudon, que legal! Meu Deus! É Groudon do Refulte, que legal! Eu achei que você era maior, sabia, Groudon? Ah, dá licença, eu não preciso ser grande pra ser forte. Ah, vou tentar parecer meu pai, sabia? O seu pai é muito mais fraco que eu. Ah, você é tão... Não tô na hora de falar isso, Groudon! Ok, vem aqui pra cima. Tem mais lendários, hein? Começou a chover! Minha cauda! Minha cauda! Minha cauda! Minha cauda! Minha cauda! Não, eu vou resolver isso, pronto. Pera, veio mais outro Raikouza? Sim, eu preciso de dois. Olá, esse é um dos que eu fiz antes de partir. Raikouza? Oi, Raikouza do Claudio. Ah! Eu vou proteger você, Arceus, com toda a minha vida. Ai, que legal! Pera, pra onde você levou ele, Arceus? Não, eu sou eu. É ele que tá andando sozinho. Ah, mas e os outros lendários? Cadê? Alguns deles foram em uma missão muito importante. E outros devem estar ensinando os alunos também, né? Ah! O que foi? Arceus! Arceus, calma! Não, Pompis! Não, não, não use suas palavras pra falar com esse garoto agora! O que que tá acontecendo? Parece que a energia dele, que era pra curar, está diminuindo, entende? A placa tá perdendo sua luz. Pera, eu tenho uma solução, Arceus. Qual? Eu achei uma coisa que eu acho que pertence a você. Nada pode me ajudar, a não ser as placas. Olha aqui! Ele achou umas placas! Pera, isso é... Você... Você... Você encontrou! É, eu encontrei um mega alakazan que tava com ela, ele era bem poderoso. Eu não sei nem como! Ah! Você voltou pra cinza? Ficou marrom! Por que que ela fica variando? Dependendo das fusões de cores. Quando eu estou completamente perfeito, eu fico dourado. Ai, meu Deus do céu, tá... Obrigado por ter me voltado. O meu poder psíquico, isso vai me ajudar. Você será de Luiz, seu dono. O seu treinador Pokémon. Ok, senhor Arceus. Você será de Alexandre. Alexandre, não sabe nem ler. Eu falo Alexandre ou Alexandre, tanto faz. É Alexandre! Não importa. Ok. Tapa o Coco. Você não está no lugar devido, mas eu preciso da sua ajuda. De Xavier. Pera, que Pokémon lendário é esse? É Tapa o Coco. Das ilhas de Mili Mili, de Alola, tudo mais. Pera. Ele é da nova geração? É, dos últimos que eu criei. Ai, que lindo. Ele é um dos protetores de Sogaleo e Lunala. Pera. As lendas de Sogaleo e Lunala realmente existem? É lógico. O Pokémon lendário que consegue evoluir, não é? E você vai trazer algum deles pra cá? Por enquanto não. Eu preciso que cada um fique no seu devido lugar. Principalmente Lug, essas coisas. Entende, né? Mas ontem tinha um Lug aqui. Eu sei. Mas esse é uma exceção. Estou falando dos principais. Entendi. Então o Sila que é meio que você que está criando pra ajudar a gente, né? É. Os únicos Pokémons que eu não posso levar pra cá são Pokémons de outro planeta ou Ultra Beasts. E são de outras dimensões. Eu já ouvi falar dessas Ultra Beasts. Elas realmente são poderosas? São, mas são poderosas que nem eu mesmo sei os poderes delas. Pois são de outra dimensão. Mas não foi você que criou elas? É isso que eu estou falando. Outra dimensão. Ah, então realmente existem outras dimensões? É, pode ser que existam outros seus em outra dimensão, talvez. Eu não posso ter certeza nada disso, porque nem eu mesmo sei sobre isso. Ai, meu Deus do céu, tá. Mas agora com os Pokémons lembrados, a gente vai conseguir um super treinamento de novo! Mas obrigado por você ter feito isso por mim, tá? É, foi meio que sem querer, Sil, só que... Não, você é um salvador. Se não fosse por você, poderia ter dado ruim, entendeu? Entendi, mas eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Vim aqui. Uma coisa? Que coisa? Bom, quando eu fui achar essa sua placa, foi meio que sem querer que eu achei, sabe? E eu enfrentei aquele Mega Alakazam. Ele, sei lá, ele era bem poderoso, sabe? Por causa da sua placa. Mas depois que eu derrotei ele, o meu irmão surgiu lá. O seu irmão, ele... Ele estava diferente? Ele estava, ele queria que eu entregasse a placa pra ele, pra ele entregar pra você. Mas ele não ia entregar pra você, eu acho. Entendo. Entendo. Ele, ele está sendo controlado, parece. Você não pode fazer nada pra trazer ele de volta? Bom, eu vou te dar uma vantagem. O quê? Você vai ter um poder meu. Um poder seu? Isso. Graças a você, eu consegui meu poder psíquico de volta. E eu posso dar um pouquinho dele pra você. Que poder... Você pode ser um pokémon de fogo. Mas eu te dou um pouquinho desse poder pra você. Mas como que eu vou usar um psíquico? Eu sou esse eu, eu posso mudar qualquer coisa em você. Tá, depois eu vou guardar aqui pra aprender certinho, tá bom? Ok. Então eu preciso que você... Porque eu confio em você. Você já é um pokémon que é estranho. Você tem 120 de IV. É... Você já falou isso aquele dia. Até agora eu não acredito nisso. Eu sei. É impressionante. Agora eu quero que você vá e consiga as outras... Outras placas pra mim. Se você conseguir achar, né? Tá, eu vou tentar encontrar. Cuida da escolha, Arceus e pokémons lendários. Obrigado. Meu Deus do céu, é minha missão agora. Encontrar essas placas. Tá, mas... Eu não tenho nenhuma noção aonde pode estar. Ai, eu vou ficar andando por aí, vai. Ai, cheguei aqui no oceano já. Ai, meu Deus do céu. Aonde que tá essas outras placas dele? Não é possível. Ai, ai, tá. Tô ficando irritado já. Ei, seu Electro, vai. Ei, ei, ei. Tomadinha. Você não viu nenhum pokémon super forte por aí, não? Que tava super poderoso. Muito mais forte que normal. Oi? Calma. Eu não queria ofender você não, tá bom? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Por que você tá parado? Sai daqui. Não encosta em mim, garoto. Para, o que que tá acontecendo com você? Calma, eu posso te ajudar. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com o que? Toma cuidado com a placa que você achou, garoto. Ah, como assim? Toma cuidado com a placa que eu achei. Toma cuidado com a placa que eu achei. É a meta, vai. É a meta, vai. Calma. É a meta, vai. Calma. Calma. Olha aí. Calma. 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 Death. Calma. machucar, tá me entendendo? Vai me volta seu poder, Xamilia! Ahn, parola de fogo! Vem aqui na água! Não, eu sou um pokémon de fogo! Eu aposto que você não gosta da água, né? É claro que não, mas sabe o que eu vou fazer? O que? Eu não vou lutar contra você! Por que você vai fazer então? Porque se você tá aqui sendo controlado pelo Giratina, quer dizer que ele tá no nosso mundo, eu não tenho tempo pra isso! Então eu tenho que achar as placas do Senhor Arceus! Você vai ficar aqui! O que? Ai! Ai! Bomba de fumaça de... Charminha! O que? O que? Electravire! Electravire! Cadê? Você tá bem? Onde é que eu tô? Pera! Você realmente voltou ao normal? Electra... Eu tava vindo visitar meu filho na escola! Pera! Seu filho faz parte da escola pokémon que tem ali perto? Sim! Ele é Kid! Ele tava aqui! Ai meu Deus! Eu sinto lhe informar, mas um... Um pokémon corrompido te controlou por esse momento! Sério? E espera! O que? Tá tudo tão diferente! A escola não era tão grande assim! Mas a escola é pra lá, senhor! Pra onde? Eu tô tão perdido! Desculpa! Tá! Vem aqui! Mas então a minha bomba meio que trouxe ele de volta! Quer dizer que eu posso usar esses poderes pra salvar os pokémons! Será que tem alguma coisa a ver com aquele poder que o Arsild me deu? Senhor! O que? Oi! Você vai vir ou não? Vou te levar pra escola! Vem! Calma! Meu Deus! Eu espero que esses poderes consigam me ajudar!